Mais uma temporada e a última, desta vez é mesmo a última, última temporada desta série com o nosso sangrense. Vamos em busca do Mundial de Clubes, que foi o que vocês pediram, e a taça da cerveja. Ninguém sabe, ninguém sabe da história da taça da cerveja. Já estamos aqui a 18 de Outubro, isto tem sido complicado, eu quero voltar às lives mais regularmente, mas isso tem... Da próxima agora vão entrar às festas da minha cidade e o tempo fica apertadíssimo. É sair trabalho, trabalho, casa, 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 saia outra vez, depois de casa, dorme aí, dorme aí, trabalho... Pessoal, nada. Como vocês podem ver, vamos começar aqui pelas finanças. Finalmente, não, finalmente evoluímos aqui um bocadinho, mas já estamos a descer outra vez. Mesmo assim estamos a poupar aqui um bocadinho em termos salariais, mas vejam só, estagnamos completamente estagnados a nível financeiro deste sangrense. Ganhamos a Champions, recebi 15 milhões, olha lá quanto é que se ganha, mas só as dou para pôr a equipa no verde, mas já está a descer outra vez. Isto é, isto é assim, infelizmente a liga portuguesa não dá para muitas coisas. Também tivemos a acabar de expandir o estádio. Neste momento, como é que isto está? Vamos aqui ao clube. Infraestruturas. Temos um estádio de 20.696 lugares. Maloqueira. Grande, grande estádio. Como é que isto está? Condições corporativas boas. Excelentes condições de treino. Excelentes condições de trabalho para as camadas jovens. Ok. Nível de treino para as camadas jovens está médio. Recrutamento jovem bem estabelecido. Sim, senhor. Sim, 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 senhor. Vamos aqui. Transferências. Como podem ver, não havia dinheiro. Não houve grandes compras. E também não houve grandes vendas. O senhor Macek continua conosco. Isto é assim. Ninguém paga os 100 milhões ou fica no nosso plantel. O máximo que deram foi 40 milhões. Estão aí, malucos. Nunca vendo. Saídas. Seitil acabou contrato de ser o livre. Vendemos o Manuel Pinheiro. Estava insatisfeito. O Koziel, que andou sempre lesionado, também foi à sua vida. Mesmo assim, ainda recebemos 5 milhões. Nada mal. E entradas. Um jogador por empréstimo. Kylian Durant. 20 anos francês. Grande, grande promessa. Ele é prodígio, segundo a imprensa. Grande promessa para fazer concorrência ao Macek e ao Paz. Depois, médios ofensivos. O Rutia. Tem jogado pouco. Foi só para compor aqui o plantel. Quem tem jogado bastante é este Denis Gillet. É grande jogador. Grande, grande jogador. Belga, 26 anos. É que o terceiro também, eu acho, foi um achado. Karl Tuch, infelizmente, lesionou-se durante um bocado de tempo. E agora é que voltou aos treinos. E por isso, mal jogou. E na frente, mais um ponta-de-lança. Que eu trouxe ele... Porquê? Por nada. Foi só por trazer. Donato. Ponta-de-lança Brazuca. Em termos estranhos, a coisa está desta forma. Podem ver aqui. Ainda tinha mais espaço, mas não vale a pena. Estamos com quase tudo 4 estrelas, pelo menos. Ok. Bastante bom. Individual. Está desta forma. Também não mexi muito nisso. Eu vou pôr aqui automático, desta vez. E o treino de equipa é sempre o mesmo. Equilibrado. Movimento atacante. Calendário está desta forma. A pré-época foi mais ou menos positiva. Tirando aqui esta derrota pesadíssima com o Real Madrid. Ainda bem que eu não apanhei eles na Champions. Porque eles têm uma equipa... Fora do normal. Fora do normal. Depois ganhamos a supertaça portuguesa contra o Passos. Cá está. Nada a dizer. Fizemos o habitual. O nosso clube quer dominar as partidas. 5-2 numa grande partida contra o Tottenham. E podem ver. Estivemos muitíssimo bem. O que é que marcou um hat-trick? Uma vénia. Uma vénia ao homem. Começamos a ganhar aos 13. 20. Eles reduziram aos 23. E depois na segunda parte. 58-63. Eles reduziram novamente aos 80. Mas já estava mais ou menos controlado. O Paz deu a estocada final aos 88. E vencemos a nossa segunda supertaça europeia. Com um grande resultado. Na liga entramos com o pé direito. 2-1 contra o Rio Ave. 4-0 contra o Benfica. Atropelo total aqui ao Benfica. Se não demos hipótese. Mas depois carregamos contra o Vitero de Guimarães. Que tem este artista da bola. Que simplesmente partiu a minha equipa toda. Com nova finalização. O homem estava maluco. E marcou aqui um hat-trick. 4 remates à baliza. 3 golos. É pá. Acontece. Uma pessoa não pode ganhar sempre. 2-0 contra o Arroca. Para a liga. Champions League. O nosso grupo foi... É. Ainda é. Fenerbahçe. Maccabi Tel Aviv. E Milan. Empatamos o primeiro jogo da fase de grupos 0-0 contra os turcos. 2-1 contra o Paz Ferreira. Para a liga. E 3-0 contra o Braga. 1-0 quase a cair de pão. Não foi exatamente o Durran. Durran. 88 minutos. 1-0 contra o Ferenc para a liga. E 4. Num taça de Portugal. Apanhamos outra vez a equipa de morta-água. Agora vamos trazer o jogo contra o Milan. Talvez Porto. E talvez Milan outra vez. Eu era para ter só regressado depois dos jogos da Champions. Mas isto já são muitos dias sem a grância. E eu não quero que vocês fiquem chateados. Vocês devem estar a pensar que eu acabei o save. Mas não. Vocês pediram. E então vou continuar. Então bem. O plantel está desta forma. Aqui podem ver. Continua com a mesma tática dos 3 metros ofensivos. Por isso temos aqui uma carregada de jogadores para o meio campo ofensivo. Mas dá jeito. Dá jeito. Eles também jogam um bocadinho atrás. Não é campo central. Por isso não é por aí. O que é que eu vos posso dizer do plantel? Já estamos há dois anos com praticamente a mesma base. Não tenho nada assim para vos dizer de diferente. O nosso perfil de treinador está desta forma. Estamos com quase 4 estrelas e meia de reputação. Nada mal. Nada, nada mal. E pronto. Aqui está as conquistas até agora com o nosso Angrense. O pré-jogo contra o Milan. O jogo fora é sempre complicado contra equipas italianas. Ele joga no 4-4-2. Tem ainda aqui o Kuki. 29 anos. Ok. E tem este... Que vê este? É. Equipas italianas costumam ter sempre aqui malta fora de série. A gente vai ver estes médios-aulas muito completos. Vai ser difícil, mas... Meu Angrense. Não vamos desiludir aqui no... Nesta partida da Champions. Já bastou o susto contra o Maccabi. Não, o Maccabi Tel Aviv. É o Maccabi. Ai. Maccabi quê? Qual é o nome desta equipa? Maccabi. É. Maccabi Tel Aviv. Ok, 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 ok. Estamos em segundo lugar com 5 pontos. Perder aqui... Não era nada mal. Não era nada mal. E temos uma lesão do gilet. Ih. Lesão aqui complicada. Vou jogar aqui com este Urrutia. Não. Santos. Ok. Florentino joga mais ali à frente. E o Santos mais cá atrás. A média recuperador de bolas. Apoiare. Apoiare. Se calhar vai deixar a broca ali no meio campo. Vou experimentar. Epá, isto é sem som. Assim está melhor. Assim está melhor. Vamos, Moangrense. Campeões em título da Europa. Ai, Jesus. As instruções estão um bocadinho diferentes. Estamos a marcar mais em cima e a explorar o meio. Pouco usávamos na época passada. Foram estas instruções que me deram a supertaça europeia. E eu tenho apostado nelas a partir daí. Estamos a arriscar muito na defesa. Quis. Já perdeu. Lançou. Ter. Kuki. Kuki à frente da baliza. Não vai falhar se este se está a defender. Falta-me só fazer aqui uma coisa. Cobrir. Cobrir. E aqui o Santos tem que ficar mais cá atrás. Médio defensivo a defender. Tem que ficar mais cá atrás. Médio recuperador de bola. Ele vai querer pressionar muito e vai deixar espaço ali. Cuidado com estes lances. Para dar penalti é um perigo. Licheng. Masek. Bora. Masek. Santos. Lateral. Muito bem vista para os ouvidos. Cruzou. Cruzou. Não. Perdeu muito tempo. Lá vem. Vem Ruano. Muito bem. Ali na dobra. Luís. Quis. Masek. Ele não falha. Ele não falha. Nono gol. Já. Da temporada. Nono gol da temporada. Quis. De primeira. Bem vista. Quis. E depois Masek. O homem já. Ele já nem olha para a baliza. Aquilo é. É de olhos fechados. Maravilha. Aqueles toques espetaculares. É verdade que este Milan. Estamos aqui no intervalo. E ele já tem. Na primeira parte. Já tem. Está a vencer. Por 2 ou 3. Bem à vontade. O Si é que está numa forma. Ele defendeu tudo aqui neste jogo. Grande Si. Grande Si. Tam. 6.5. Vai ter que sair. Mas quem é que vai entrar? Só se foi isto. O Routia. Ele tem jogado pouco. Mas isto. Às vezes os jogadores jogam menos. E são chamados. Fazer umas coisas engraçadas. Vamos ver. Arribas também está bastante cansado. Bós ouvidos. 6.4. Muito mal. Penaltis. Isso é sempre penaltis. Na primeira parte tivemos sorte na terem marcado penaltis. Naqueles livros lá para cima. Para o meio da nossa área. Agora calhou. Pronto. Vamos Si. Está bom. Vamos encorajar. Que equipa eles estão frustrados porquê? Encorajar. Vamos. Vamos. Porquê que vocês estão nervosos? Vamos para o Opas. Opas aqui para os últimos dois minutos da partida. Meta a bola lá para cima. Ainda dá tempo. Penalti. Ixi. Se avalia para o Opas. Acabou. Ok. Um igual. Nada mal. Eu tinha dito no início da partida que um empate não era bastante bom. Azar rapazes. Para a próxima vai ser melhor em casa. A equipa gosta. Gosta de espalhar magia. 7 pontos. Fenerbahçe. 5. Angrense. 4. Milan 0. Maccabi. Tel Aviv. Ok. Agora vou regressar para o jogo contra o Porto para a Liga. Importantíssimo também. Faltou mostrar só aqui a tabela classificativa. Eu e as tabelas classificativas. Tal desta forma. Primeiro lugar. Angrense. 7 jogos. 19 pontos. Sporting 19. Mafra. Grande campeonato 18. Passos 15. Benfica 15. Porto 9. Muito mal o Porto outra vez. Cá para baixo. Leixões e o Vitero de Estúdio. Ok. Já saiu aqui o sorteio da Taça de Portugal. Vamos jogar contra o Braga. E de resto é só. Este é o jogo antes do jogo contra o Porto. 5-0 contra o Mafra. A primeira parte. Até começamos bem. O Dioma seco aos 3 minutos. Depois só na segunda parte é que resolvemos a questão. Teve complicado. Teve complicado este jogo. Apesar de não parecer aqui a estatística. A maioria desses remates foram na segunda parte. Foi preciso de eles levarem ali um raspanete para a Copa. Acordarem. Infelizmente temos aqui duas baixas. Principalmente o Baião. E estou sem centrais. Tem aqui o Sérgio Ramos. Tenho jogado pouco. A moral dele não está assim. Grande espingarda. Cobrir. 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 E agora para o meio campo central. Gilet. Gilet está quase bom. Ok. Arribas vão um bocadinho mais para trás. Aqui estamos. Gilet. Masek. Lá na frente. Para o banco estão todos. Estão sim senhor. Carrega. Borra. O Sporting está em primeira condição agora. Com mais de um ponto. Já fez os 9 jogos. O Porto está cá para baixo. O Porto. Quem é que eles têm aqui? Durã. Pedro. Muito bom. Otávio Delofeu. O Otávio Delofeu. Vão fazer a carreira toda aqui no Porto. Certeza absoluta. Bora. Pô. Aqui o som outra vez que tinha tirado para o jogo contra o Mafra. E vamos lá ver como é que corre. Tempos que ganha. Tempos que ganha. Tempos que ganha. E infelizmente vão ser só esses dois jogos que vou conseguir fazer neste vídeo. Isto é o que digo. O tempo está... Estas duas últimas semanas tem sido uma coisa... Eu andava já naquela de mais live streams. Mas tive que fazer uma pausa sem querer. Bora. Isso. Bora. Santos. Veio-me jogar de lixo em lixo em garribas. Isto é sempre futebol ali pelo meio. Tiki-taca. Tiki-taca. Tem que fazer isto no FIFA. Este tipo de futebol tem que ser no FIFA. Mas vamos para o intervalo desta forma. Exatamente. Estatisticamente a coisa está bastante boa. Vocês estão a ver que estamos a arrematar mais. Mais remates à baliza. Oportunidades flagrantes é que não temos. Mas temos mais posse de bola. Passos completos. 84%. Nada de mal. Desarmes conseguidos. 86%. E eles não fizeram nada. Está mesmo a pedir um golo deles. Descrito só. Já se está a ver. Pena que tem alguns jogadores frustrados. Massa. É que vais sair-te. Gosto sempre de fazer esta substituição. Entrar o Opas. Quando o Massa que não está a render. Entrou o Opas. Que é para destruir. Ui. Canto. Já está. Dentro. Enfim foi de azul. Estou infiltrado. Estou aqui na bancada do dragão. Estou infiltrado. 1 a 0. Bem. Bem equipa. Vamos concentrar. Se calhar fazia aqui mais uma substituição. Deixem cá ver. José Henrique. Guardo quis. José Henrique. Troca aqui com o Santos. Mococo. O Palgar de Boos Ouvidos. Que já está amarelado. 10 minutos. 10 minutos para o fim. Que grande. Ganhar aqui ao Porto. Fora de casa. Um espetáculo. Eles têm 12 pontos. Já estão muito longe. Mais uma decepção esta temporada deles. Olhem o Massacre. Massacre. Não. 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 Gol deles. Foi egoísta. Podia ter cruzado a bola. Se eu cruzar a bola. Dava gol. Vamos com tensão. Autocarro. Instruções de autocarro. Olha. Porra. 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 Ok. Ainda dá tempo para mudar o autocarro. Já passa da hora. Não vale a pena. Acabou. Acabou. 1 a 0. 1 a 0. Grande Angrense. Fechamos bastante bem este episódio. Um episódio um bocado curto. Mas. Compense no próximo. Com mais partidas. Ainda vamos para mais um golo. Supostamente o senhor está em contenção. Muito bom. Tabela. Está desta forma. Excelente. Spete. E aí E aí E aí